Hi everyone, I'm back. Tô de volta. What a week. Que semana, hein? The elections that never came, took so long to come to a result. Essas eleições que demoraram tanto pra ter um resultado, but in the end it was, it finished well. Very good. No fim, acabou tudo bem, né? Então tá. Um... Today's program will be a compilation of many of the songs that I did together with some of my guests. I'm gonna have to divide this thing in two, like part one and part two. Part one will be today, and part one, part two will be next week. Eu vou ter que dividir esse programa em duas partes. Parte um vai ser hoje, e a parte dois vai ser semana que vem. Porque tem muitos convidados que participaram do meu programa, e eu quero mostrar as músicas que eu fiz com todos eles. Because there are so many guests that participate in my program, and I want to make sure that we play again all the songs that I did with them. Also, just want to say one thing. Usually, I speak English and Portuguese, or Portuguese in English. Normalmente, eu falo português e inglês, inglês e português, pra evitar de colocar legendas. To avoid putting subtitles. Because subtitles is such a long time work. It's so much work that I have to do to add the subtitles. Porque normalmente, colocar as legendas dá um trabalho descomunal. Mas, dessa vez, como eu vou falar menos, eu vou começar a colocar legendas, então. Eu vou falar tudo em português e colocar legendas em inglês. But this time, since I'm not going to talk that much, I hope, I'm going to add subtitles, I'm going to speak in português and add subtitles in English. Vamos começar, então, com o grande violonista e guitarrista Romero Lubambo. Eu conheci o Romero aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York. Mas ele disse que já me conhecia do Brasil, porque ele tinha ido ver os shows do Vima, né? Engraçado, né? E era fã do Vima, né? Mas, enfim, o Romero, vamos fazer com ele agora, então, duas músicas. Wave, do Tom Jobim, e Time at a Time, do Joe Stein. Um jeitinho brasileiro também. Então, vamos lá. Wave e Time at a Time. Um jeitinho brasileiro também. Um jeitinho brasileiro também. Amém. 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 É tempo. É tempo depois de tempo. Tem depois de tempo. Vamos lá. Amém. 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 Romero, como toca esse cara, né? né? Adoro o seu violão, rapaz. Maravilha. Bom, o próximo convidado é o Joe Denison. Joe Denison, eu também conheci ele aqui nos Estados Unidos. Ele é um violinista super incrível, toca vários gêneros diferentes, jazz, rock, música latina. Ele tem um grupo de rock chamado Stratosfurious e ele também participa de um grupo, um quarteto de cordas latino chamado Sweet Plantons. Vou tocar com ele então três músicas. Eu vou tocar duas e ele vai tocar uma sozinho, na realidade. A primeira vai ser uma música minha chamada Um Choro Para Você, A Choro For You, que o Hendrik Merkins, gaitista, gravou, mas vamos tocar com o Joe. A segunda vai ser uma música do Joe chamado Shock Therapy, Terapia de Choque, uma música muito louca, vocês vão ver. E a terceira vai ser um choro canção meu chamado Meu Bandolim, que eu fiz para mandolinista Marilyn Mer. E é isso aí. Então, vou tocar essas três músicas agora. Vamos começar. Joe Denison. Eu vou colocar esse religion. Eu vou pegar o ponto alto. Amém. 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 It's my original song, Shock Therapy. Hope you enjoy it. Amém. 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 Joe Denison. Que violinista, hein? Rapaz, maravilha como você toca. Enfim, vamos agora então fazer música com o Rodrigo Botermayo. Rodrigo Botermayo e também com seus filhos Luiz Botermayo e Lino Botermayo. É uma família musical. É uma família musical. É que eu conheci o Rodrigo na Suíça. Minha amiga, Sul Mascalero, já tinha me falado dele. E ele mora em Zurique, há muito tempo, há muitos anos. E ele toca sax, de vários tipos de sax, flauta. E é um super, hiper músico. Canta e compõe maravilhosamente. Muito legal. Ótimo tocar com o Rodrigo. Enfim, aqui então nós vamos fazer três músicas com o Rodrigo. A primeira vai ser chamada Tem Gente Chegando. É uma música dele que ele falou que tinha a ver com... Ele é de São Paulo, acho que do interior de São Paulo. Então quando tinham pessoas chegando na casa dele, a mãe sempre dizia Tem Gente Chegando, prepara um cafezinho, esse tipo de coisa, né? A segunda música é Berimbau. Berimbau, super conhecida a música brasileira, né? E a terceira música vai ser Muito Prazer. Muito Prazer é uma música minha, que tem uma percussão vocal no meio, uma bagunça no meio. Então é isso aí. Vamos ver. Rodrigo Batermaio e na segunda, quando tocar Berimbau, vamos tocar com o Luiz Batermaio e o Lino Batermaio também. Família Musical. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Ever since I came online I knew my mission would be complete before I tried to teach you all how to move to the samba beat. The knack for the samba is a natural gift Not so easy to pass along In Brazil a baby can play the congas And when he cries he sings a song So let the power of the samba intervene And fill your heart Lift your soul with the tap 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 Of the tambourine And the bing bing bong Everybody let your body take control And if you still can cope with my routine Just listen to me This is what I mean A-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack Rodrigo, let's do it together. 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 Muito prazer. Essa família musical não é fácil, né? Que barato. Eu curto muito o visual do Lino, que tá meio cangaceiro pop, né? E, bom, tocam super bem os garotos e o Rodrigo, então, nem se fala, né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lino e Luiz por terem participado. Muito, 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 muito bom. Bom, o meu próximo convidado vai ser o Hendrik Merkins, gaitista, mas antes de falar disso, eu quero só citar uma outra coisinha. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, é uma boa, porque recebe todos os vídeos automaticamente. E aqui esse botãozinho vermelho, não esquece de apertar esse botãozinho aqui, ó, aperta agora. E a outra coisa, quem quiser contribuir com alguma quantia, eu fico muito grato, porque realmente dá um trabalho danado fazer esses shows. E sem as contribuições, a gente não pode continuar. Então, o link pra fazer contribuição é paypal.me-luiz-simas, Luiz com Z, tá? Então, é isso aí. Continuando agora, então, do Hendrik. Hendrik Merkins, ele é um alemão de Hamburgo com um nome holandês. Ele explicou que é pai dele, parece que ele veio da Holanda e tal. Mas ele mora aqui nos Estados Unidos, conheci ele já há algum tempo atrás. E toca gaita, sim, fantasticamente. E toca também vibrafone, mas aqui no meu show ele tocou só gaita, né? E com ele, então, nós vamos fazer uma música primeiro chamada Show de Bola. É uma música do Antônio Adolfo, do grande Antônio Adolfo, e o Paulo Sérgio Valle, letrista, irmão do Marcos Valle. Então, a música é Show de Bola. A segunda que nós vamos fazer é uma música do Jobim, chamada Você Vai Ver. Então, vamos lá. Hendrik Merkins. Bate Show de Bola Chega, deita e rola Pensar na vida Pra quê? Tempo não demora Lua brilhando no mar Quem passa a vida pensando não tem ninguém Tempo não tem hora Lua faz onda no mar Viver a vida Sem pensar na vida Quem passa o tempo pensando não tem ninguém Quem passa a vida sonhando não vai além Bom é deitar e rolar sem saber no que vai dar Vento não tem hora Vento é ventania Quando eu começo a chegar Bate Show de Bola Chega, deita e rola Pensar na vida Pra quê? Tempo não demora Tempo não demora Lua brilhando no mar Quem passa a vida pensando não tem ninguém Vento vem de vela Canta na janela Um barquinho longe de mim Tempo não tem hora Lua faz onda no mar Viver a vida Sem pensar na vida Sem pensar na vida Quem passa o tempo pensando não tem ninguém Quem passa a vida sonhando não vai além Bom é deitar e rolar sem saber no que vai dar Vento é ventania quando o amor começa a chegar Vento é ventania Ajudar e rolar sem saber no Quem passa a vida Pra summer Jovem 왔 nails Com a vida Tempo não tem hora Com a vida Com a vida O queperson Tempo não tem hora Acho que nem Tchau, tchau. 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 e o nome ficou como Laranjeiras, que é um nome, o Jurandir Rodrigues, aí do interior de São Paulo, oi Jurandir, está assistindo? Ele tinha sugerido vento em laranjeiras, a gente tirou o vento, ficou só laranjeiras, tá? Então a música é laranjeiras. Vamos agora então para as três músicas com Carlos Malta. Amém. 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 Vai ser com Wesley Amorim, guitarra, Claudio Nutt, compositor, Bárbara Blonska, flauta, Marilyn Mayer, bandolim, Sue Terry, sax, Felipe Galgani, sapateado, Zé Maurício, percussão. Muito obrigado, é isso aí e até mais! O que é isso aí? O que é isso aí?